Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu aluno, sou o Canho Nobre Meus amigos, vamos aqui pra mais um videozinho de God of War nesse canal delicioso Porque, caras, eu preciso mostrar pra vocês aqui um remake de God of War Feito na Unreal Engine 5 Aqui eu vou mostrar pra vocês o canal direitinho, onde vocês podem encontrar aí a fonte Vou deixar o link no comentário fixado Vou dizer pra vocês que o trabalho do cara aqui ficou um negócio primoroso E até me deu vontade de jogar esse negócio aqui, refeito dessa maneira Olha aí, Santa Mônica, olha a oportunidade, hein, rapaz Então, se você tá curioso de poder ver esse negócio comigo, já deixa seu likezão Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal Marrega o YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos E lembrando que no mês de outubro, galera, dos dias 6 a 12 de outubro, tá Acontece aí a Brasil Game Show 2022 E nós aqui do Meia Lua estaremos lá todos os dias, né A maior BGS já feita com 7 dias ao invés de 5 E teremos lá atrações como BGS Talks, palco de esportes também com campeonatos rolando Standes ali pra gente poder conferir diversos jogos Então vai ser muito legal Queremos ver todos vocês lá pra gente poder dar um abraço delicioso em cada um de vocês aí Caso vocês apareçam por lá Então vamos lá, meus amigos Deixa eu trocar a nossa tela aqui pra gente poder começar a ver esse negócio juntinho Já estamos aqui no vídeo devidamente preparado Este vídeo, pessoal, ele é do canal aqui Deixa eu até mostrar pra vocês rapidinho Teaser Play, como vocês podem ver aqui Saca? Eu vou deixar, como eu disse, o link aqui embaixo no comentário fixado Pra vocês acessarem aqui o vídeo na íntegra Conferirem lá tudo bonitinho Dá uma moral pro cara, se inscrever lá no canal e tudo Deixar o likezão aqui também Um comentário, porque é muito legal a gente dar apoio a esse tipo de trabalho E vocês vão ver que o negócio aqui está de veras impecável, meus amigos A gente já pode ver aqui a ambientação do jogo no God of War 1 E agora, deixa eu até botar um pouquinho o som aqui pra gente poder ir conferindo Ó, musiquinha clássica do God of War Olha isso daqui, meus amigos Obviamente ele mudou a perspectiva Tá mais voltado pro que a gente vê ali no God of War 2018 Mas vejam só A água aqui embaixo Os reflexos aqui Nestes vasos O fogo aqui tá muito legal E olha só esse Kratos, mano Os detalhes aqui nas costas A gente pode ver algumas manchas e tudo, sabe? O bracelete dourado aqui que a gente utiliza Pra poder dar perto, que eu acabei esquecendo o nome Então muito foda Vamos continuar aqui, seguindo, ó Ó o reflexo na água das paradas ali acontecendo, ó Unreal Engine Ó O rosto dele ficou legal A água aqui, cara, ó Esse ponto aqui que eu tava assistindo no inicinho, né Que eu achei um tanto estranho Foi essa água descendo aqui Mas obviamente isso daqui é um trabalho sendo feito por um cara, né, velho Ainda assim, é uma parada que tá muito legal Apesar de estar um pouco estranha essa água aqui Tem muitos outros detalhes que o cara fez Que, putz, muito incrível Na moral, vamos lá, vamos continuar Ó a água aqui dentro Olha essa parte ali das pedras ali no piso e tal Olha os reflexos aqui da água mais uma vez, ó Refletindo aqui, ó A estátua aparecendo aqui no fundo A janelinha aqui também, ó Os traçais de raia aí, meu filho, rufando Os detalhes do Kratos ficaram bem legais O rosto, as feições Olha só que doido aqui, novamente a água Olha esse cenário, irmão Totalmente construído ali E eles mostrando aqui também agora há pouco, ó Olha as feições do personagem Que a gente tinha visto as do Kratos, né Mas olha só Aqui, ó Olha só essas expressões aqui, irmão A testa aqui, ó, franzindo um pouquinho Os detalhes aqui do cabelo Obviamente tem espaço pra melhor aqui Mas como foi um trabalho feito por fã, rapaz Nossa, tá muito foda Olha o reflexo da água, que louco Ó a água ali que eu comentei que tá um pouquinho estranho Aqui a gente consegue ver, ó Que a lâmina do Kratos, ela tá dando umas pequenas falhas aqui, ó Mas é natural, mano Esse processo de desenvolvimento aqui é basicamente um conceito Como diz aqui no nome do trailer que ele fez, entendeu São totalmente justificáveis, entendeu Porque eu imagino o trabalho que dá pra poder fazer isso aqui, mano Olha os lobos ali no fundo Olha esses lobos, mano Que da hora Volta aqui só um pouquinho Olha esses lobos aqui, cara Você é louco, irmão Olha aí, olha aqui, ó A gente consegue ver os poros aqui do cara Olha os detalhes da barba Dos olhos aqui, mano Olha isso, que foda As pelanca aqui, ó Pô, essa música é muito boa, né, mano Essa trilha Aqui agora ele tá dando um vislumbre pra gente Das ambientações do jogo, né Mandando umas pequenas falhas ali na paredinha Ó, o Kratos andando naquele ambiente que a gente tinha visto numa outra perspectiva agora há pouco Olha esse ambiente, irmão Ó, aqui a gente tem um vislumbre maior daquele cenário dos lobos, mano Olha só Que é um cenário um pouquinho diferente Ele não é tão colorido Igual os outros cenários ali Por conta de chamas Vasos A água refletindo as coisas Estátuas e tudo mais, entendeu Esse aqui é um cenário com a coloração um pouco mais neutra Digamos assim Olha aqui as gramas no fundo As estátuas aqui Os pilares com as bandeiras e tal Muito louco Fogo ali também No cantinho Olha esse cenário, irmão O sol entrando assim Saca? Muito foda Os deuses do Olympus me abandonaram Caramba, velho Muito louco Na moral, deixa eu só Quer ver? Esse pedacinho do final aqui onde o Kratos fala A gente vê ele próximo assim Os detalhes da sobrancelha, cara Dos olhos, como eu disse agora há pouco Lá dos eus e tudo Realmente está um negócio de impecável assim, cara Muito foda Olha o Kratos correndo ali no cantinho, mano Agora que eu tinha percebido Olha ele aqui no cantinho, ó Está fazendo exercício de perna de enfrentar o bicho Olha aqui, cara Quando a gente pausa, fica um pouco desfocadinha Porque a câmera está se movendo Mas a gente consegue ver aqui os detalhes da sobrancelha Os olhos, ó Olha isso aqui, cara Nossa Muito foda Muito foda Agora eu falo pra vocês, mano Imagina a Santa Mônica pegar uma equipe ali, né Fazerem realmente um remake do God of War 1 Obviamente a gente gostaria que eles mantivessem O esquema de gameplay que a gente já conhece dos jogos clássicos Sabe, eu acho que mudar ali pro O que é o God of War 2018 Eu acho, na minha humilde opinião Que descaracterizaria um pouco Como funcionam esses jogos clássicos Vamos dizer assim, entendeu? O que foi feito em 2018 Eu acho que pertence a ele Esses clássicos assim Se eles fossem fazer um remake mesmo Eles poderiam criar cutscenes Dessa maneira, como está sendo mostrado aqui Mas manter o gameplay da forma como a gente conhece Com gráficos bem mais aprimorados e tudo Algo que chega bem próximo do que eles mostram nessas cinemáticas E pra gente das conversas Mas eu confesso pra vocês Que essa perspectiva aqui também Ficou foda demais O Kratos mais próximo assim A gente percebendo os detalhes de tudo que acontece e tal Realmente muito, muito foda Então agora eu quero saber de você aí Querido espectador O que vocês acharam aí Desse remake feito por fã Como eu disse Eu vou deixar aqui embaixo O link do comentário fixado Pra vocês conferirem na íntegra esse vídeo Deixarem o seu like lá Se inscrever no canal do cara Pra poder dar uma força E é claro que eu quero saber a opinião de vocês aí Sobre um remake de God of War 1 Sabe pessoal Vocês acham que precisa Vocês acham que seria legal A Santa Mônica Separar aí uma equipe Específica Pra poder trabalhar Num remake desse jogo Deixa aqui embaixo Suas opiniões acerca disso Qual seria a perspectiva de câmera Que vocês gostariam Que fosse aplicada nesse remake Se eles mantendo O que a gente conhece dos clássicos mesmo Ou algo mais voltado pro 2018 Eu vou adorar ver os comentários de todos E não se esqueçam Não me deixa o seu like E não se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos pessoal Vou ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês aí Até mais E fuemos meus amigos Tchau 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 Tchau